Transa, caputa profissional Desce logo, cruzei três Um jeito sensacional E como é bom, pôdei Caputa profissional É pôdei Com o amor de Deus Essa mina, ela é doida Essa mina, é uma luta Essa mina, ela é doida Essa mina, é uma luta É pra deixar ela numa boca É ir ao cara, na cara do mundo É pra deixar ela numa boca É ir ao cara, na cara do mundo Essa mina, ela é doida Essa mina, é uma luta Essa mina, ela é doida Essa mina, ela é doida É ir ao cara, na cara do mundo Você gosta dela? Porque cara fica capulho Vai até azalec